A BMW X2 ainda está longe de ser comercializado, mas já começa a fazer suas primeiras incursões urbanas, desta vez na cidade de Milão, na Itália. O novo SUV compacto da BMW mostrou sua silhueta atlética nas ruas da capital da moda europeia entre 20 e 25 de setembro, período que ocorreu na Semana da Moda de Milão. O modelo circulou com um efeito digital de camuflagem de tons amarelo, cinza, preto que procuram destacar seu aspecto esportivo. O BMW X2 será apresentado oficialmente no mercado europeu no fim de 2017, com vendas iniciando na Europa em 2018. Ele chega para competir com o Audi Q2, modelo que já está à venda no mercado europeu desde o ano passado.